Boa tarde gente, para quem está chegando agora meu nome é Catiana e você está no canal Catiana Rosas do Deserto Então gente, quando eu comecei aqui esse canal, a minha intenção era fazer vídeos variados Tanto é que na descrição lá do canal está jardinagem em geral Só que acabou que fiquei mais presa aí nas rosas do deserto Mas como eu vou estar mexendo aqui em algumas plantas minhas, eu vou aproveitar e fazer uns vídeos também para mostrar para vocês Aqui olha, eu tenho uma Epícias ou Laço de Amor, como também é conhecida Essa planta aqui gente, ela é bem colecionável também Ela tem com várias tonalidades de folhagem Ela tem com essa florzinha vermelha, com várias tonalidades de folha Então ela é uma planta que é bem colecionável Você vai encontrar ela com a florzinha cor de rosa Com a florzinha laranjada Lilás, branca Você vai encontrar diversas cores Então é uma planta que é bem fácil de você estar fazendo mudas Ela é pendente Ela é uma planta que não gosta de muito sol Basta um pouquinho do sol da manhã para ela, aquele primeiro sol da manhã E você consegue fazer mudas Vou tirar aqui um Aqui olha, de um pedaço de galho Ela sempre tem aqui uns encontros Aí você vem, olha, quebra aqui É só colocar gente, na terra Que é muito rápido, que ela enraiza Ela é super, super fácil De estar fazendo muda dela E ela também, ela se multiplica muito fácil por semente Sempre tem uns beija-flores que eles ficam aqui Passeando aqui nessas flores Eles gostam muito Depois que eu comecei a cultivar elas Pareceu muito beija-flor aqui em casa Ano passado Teve uns três que entraram dentro de casa Que eu tive que ajudar eles Saírem Olha aqui, gente Isso daqui já é a sementinha E ela estoura, né Ela é bem pequena São umas bolinhas Eu não vou abrir isso daqui Porque ainda não está maduro É... E sempre quando sai a nova planta Ela vem diferente Ela também não sai Não quer dizer que vai sair a folhagem A mesma folhagem dessa E nem que vai sair a mesma cor Pode sair uma cor diferente Então nesse aspecto Ela é bem parecida aí com a rosa do deserto Então é uma planta que fica bem bonita mesmo Ela vive florida Floresce o ano todo aqui E onde ela cai, gente Ela nasce Ela não precisa de muita adubação Ela também não precisa de muita rega Essas minhas aqui eu passo mais ou menos aí Umas duas vezes na semana Eu faço uma rega nelas Ela é muito fácil Vou mostrar pra vocês onde que nasceu aqui Vai caindo a semente Quase todos os vasos aqui de rosa do deserto Vai aparecendo mudinhas, né? Aí eu vou arrancando Porque senão toma conta, gente Toma conta mesmo Vou mostrar aqui pra vocês onde que nasceu Olha isso, gente Olha onde que nasceu Aqui, olha Fica caindo um pouco de terra aí do canteiro Aí caiu aqui Ela já Já tá pegadinha Olha aqui do outro lado A mesma coisa E dá pra vocês verem Aqui já é outra cor, olha De folhagem Já é diferente daquela que eu mostrei pra vocês Então vai misturando Eu tô começando ainda Não tenho ainda muitas cores Mas em breve eu vou estar adquirindo outras Eu tenho essa outra aqui, olha Que é da folhagem verde Também da florzinha É vermelha Essa daqui, olha Ela tá precisando de uma limpeza De tempo em tempo A gente tem que vir retirando essas folhas Se ela tomar sol Ela queima Ela fica feia, tá, gente? Não pode pegar sol direto E ela tá, olha Cheia de sementinha também aqui Aí tem muita gente que quer, né Essa planta Aí tem gente que diz assim Poxa Por que que você não dá, né Pra alguém Negócio que é difícil pra gente mandar Aqui tem muito Sai muita, muita, muita semente Por conta dos beija-flores Não sai daqui É só ela florescer Que eles já ficam por aqui Então essa daqui, olha Falta fazer uma limpeza Vai ficar aí pra outro vídeo, né Então é muito fácil De você estar enchendo vasos com ela Aqui, olha Já é uma muda Essa muda aqui, olha É de semente Caiu aqui, olha E já nasceu Essa daqui não é de galho, gente É de semente, olha aí E ela saiu bem parecida Com aquela primeira lá Que eu mostrei pra vocês E olha o tamanho Que já tá aqui, olha E ela cresce super, super, super rápido E é uma planta que ela é bem comercial É, assim como tem umas Que são bem baratinho, né Que você compra uma muda por 10 reais 15 reais Mas tem algumas variedades Dessa planta aqui Que custa aí em torno de 100 reais A muda E não é grande assim Que nem essa aqui, não É uma muda pequena, né E elas tem também vários nomes Essa daqui que eu tô mostrando pra vocês São das mais comuns Eu tenho uma outra Que tem a flor cor de rosa E a flor, ela é maior De que essas aqui É uma flor maior Mas aí vai ficar pra outro vídeo, tá Grande abraço Fico com Deus